Senta aqui, vem pra cá gente, vocês parecem que tá com medo Boa tarde pessoal, chegamos, deixa eu mostrar a todo mundo que tá aqui com a gente Que vai participar da live Olá A Neire Tudo bem? Renato Que bom Francisco Marinho, dá um oi Oi pessoal, tudo bem aí? Elenice Olá pessoal, tudo bom? Vai passando aí pra vocês darem um oi Olá, tudo bom? Oi Oi, oi pessoal Oi, boa tarde Oi, boa tarde Então gente, como vocês sabem, nós estamos aqui numa maratona de uma semana de cursos Então não tá dando muito tempo pra gente acessar o Facebook Mas a gente não esqueceu de vocês Então hoje a gente tá pensando assim, fazer um bate-papo E quem tá aí que não pôde vir nos cursos Faz uma pergunta qualquer, como se fosse o Mistérios do Ocultismo que não teve essa semana É, então E vamos responder, com a ajuda dos nossos queridos alunos Não vamos responder sozinhos não Quem tá aqui vai ajudar a gente a responder, tá bom? Acompanha aí, porque eu não consigo ler aqui As perguntas sobre magia Hoje o curso vai ser sobre quimbanda E depois da noite vai ter uma gira também Fechada só com os alunos sobre quimbanda Então se vocês quiserem direcionar perguntas para o tema de quimbanda Eu acho que é um bate-papo bem legal Ou outros assuntos também Oi Danilo, tudo bem? Não tira isso? Não sei tirar Acho que é aqui, não? Essa coisinha O que é sair? É não, aquela Não retorna Agora sim Estão falando, mas eu não estou lendo Eu estou acompanhando aqui Por enquanto Boa Ted, Paulo Boa Ted Bimal Michael Todo mundo aqui está chegando Deixa eu ver aqui O pessoal que está em casa está com mais vergonha do que o pessoal que está aqui De fazer perguntas Né? Bom, então Já que ninguém está fazendo perguntas Eu vou começar a puxar Hoje o curso é sobre quimbanda Olha lá Quais são as diferenças Entre candomblé Umbanda Candomblé e Umbanda, né? É Quem pode responder, Mayde? Você pode responder essa pergunta? Quem tem? Quem que pode responder, né? Quem pode responder? Não, é candomblé Kimbanda Ela corrigiu É candomblé Kimbanda E Umbanda Todo mundo pode responder essa pergunta Quem quer responder? Bem Eu entendo bastante de candomblé Eu nasci numa família Umbandista Minha mãe não cultuava Exus Ela começou a cultuar a partir Que eu entrei no candomblé Eu fui explicar pra ela Quais seriam os motivos, né? Que nós Temos que cultuar Fazer nosso agrado aos Exus Para que eles abram os nossos caminhos O candomblé Nós trabalhamos mais com os orixás Não trabalhamos tanto com Pretos velhos Caboclos Enfim Que nós já trabalhamos muito Na Umbanda Agora, sobre a Kimbanda Eu vim aprender hoje Então Eu vou passar a bola Tá bom O Francisco responde sobre a Kimbanda O que é uma Kimbanda? A Kimbanda Ela Ela É um culto complicado Hoje nós vamos falar bastante Sobre o assunto Mas a origem dela Aí se perde nas noites do tempo Mas Ela teve a sua origem Através de um culto banto Na África Existem muitos mitos e lendas Muito interessantes Inclusive Quando se fala de Zambi Zambi Oblongo Que criou os Exus E como é que foi a divisão de séculos Dos sexos E tudo E que se parece muito Com a teosofia É interessante isso A teosofia Ela fala também Mais ou menos parecido Sobre esse fator Então a Kimbanda É um culto banto Originalmente É um culto banto Originalmente Depois Tempos depois Ainda na África Houve uma divisão Eu estou dando um resumão aqui pessoal Houve uma divisão E se passaram a cultuar Os Os Baquise Ou Que é plural De Inquise Que significa orixás Na verdade A Kelly está assistindo Mas onde que ela está Ela sempre faz isso O Kelly Você tem que vir para cá Kelly Onde você está a criatura Ali Chegou Chegou A Kelly já está aqui Acho que está todo mundo Está todo mundo aqui presente Então Agora falando da nossa Isso é um culto O culto banto Tradicional Porque Os Nigangas Que eram os Os feiticeiros Os sábios Ali Faziam esse culto Tanto o culto dos ancestrais Ancestrais divinizados Também Que eram ancestrais Que Viravam como se fosse Orixás Deuses E Depois também Esse culto Quando ele veio aqui para o Brasil Trazido pelos escravos Aí já houve uma grande mudança Houve a influência Ameríndia Europeia De feiticeiros E outras práticas Regras mais Então Na verdade Aqui em banda Nossa brasileira Eu a defino como um culto de feitiçaria O culto de feitiçaria Porque você tem a liberdade de ação Diferentemente da umbanda Porque a umbanda Ela já tem regras E na umbanda O Exu Ele é simplesmente Um guardião dos portais É um guardião da casa E também faz a limpeza Exatamente Do terreiro Depois E o Exu Sempre que fez o trabalho sujo Até dentro da quimbanda Na verdade Quem saia para brigar Sempre foram os Exus E na quimbanda É digamos assim Que eles tem uma liberdade Muito maior Porque eles não estão Sujeitos A uma orientação De um protetor espiritual Da casa Normalmente um caboclo Um preto velho Como é no caso da Da umbanda Entendeu? Então É isso daí Mais ou menos isso aí Depois Quem quiser Vai ter que fazer o curso presencial Então Antes de a gente terminar Encerrar Nós vamos ter que encerrar A live Porque o pessoal Já chegou Para o curso Mas Você poderia Dar uma explicação Que eu acho Que tem muita controvérsia Sobre Que toda pombogira Quando ela foi encarnada Ela foi uma prostituta O pessoal acha Que toda pombogira É prostituta Que todo Exu Só faz o mal Não Você poderia explicar Um pouquinho para o pessoal? Na África As princesas Né? Elas tinham O culto lá Era matriarcal Né? Principalmente Nas diversas Os diversos povos Os povos Omblongos Os povos Ombundos Os povos Quimbundos No antigo Reino do Congo As princesas As princesas Elas podiam ter Mais de um marido Era exatamente O contrário Era um harém de homens Era o contrário Então essa ideia Surgiu a partir daí Porque as pombagiras Elas são Verdadeiramente Princesas Também Né? Então elas são Rainhas São princesas E essa ideia Que é de hierarquia Monárquica Já vem exatamente Das antigas tribos Né? Desses povos Do reino do Congo Então surgiu daí O que era Hoje Até hoje Por exemplo No islamismo O homem pode ter Casar com várias mulheres Né? E naquela época Era absolutamente normal A princesa podia ter Vários homens Então era A partir disso Surgiu Essa situação É claro Que depois Né? No Quando houve Quando a Kimbanda Veio aqui pro Brasil Aí Já recebendo Influências Europeias Outros tipos De influência Né? Algumas entidades Que trabalhavam Dentro da magia Algumas até É... Pertenceram a cabarese Ou coisa assim Desse tipo Né? Então também Incorporaram as linhas De Kimbanda Né? Então por isso aí Se ficou essa Essa situação De achar que Pombagira é prostituto Ou qualquer coisa assim O que não é verdade E algumas eram até bruxas Né? Algumas eram bruxas Tem algumas xamânicas Tem uma... Depende da linha Porque são Sete linhas espirituais Também No reino das pombagiras Então não tem Nada a ver Isso daí O senhor respondeu Uma pergunta aqui Que fizeram Eu tô vendo As perguntas Sobre a wicca Eu sou wiccano Posso seguir a Kimbanda? A pessoa É... Pode seguir o que ela quiser Mas às vezes Uma coisa Ela contradiz com a outra Né? Então Por que que eu tô dizendo isso? Porque na wicca Eles não aceitam Evocações espirituais A wicca é uma bruxaria Um tipo de bruxaria Mais moderna É mais considerada Uma religião De culto aos deuses antigos Mas não aceita Que Que você evoque um espírito Apesar de cultuar os ancestrais Sem evocá-los Né? Sempre relembrando E fazendo um culto Mas sem evocações Então Eu acho que fica um pouco complicado Isso A pergunta sua Se vai interferir na sua magia Não vai interferir na sua magia O que vai interferir É na sua cabeça Né? Porque você precisa decidir O que você quer Se você quer ser Wiccano Se você quer ser um bruxo Se você quer ser Fazer quimbanda Por exemplo O bruxo tradicional Que segue a estrigueria Ele pode Evocar espíritos Então Ele também pode Conversar com os deuses Sem ter esse problema Que eu vejo Na wicca Por exemplo Se a wicca não aceita Se a religião não aceita Então Fica complicado Você não vai Atrapalhar as suas magias Mas Aí É uma coisa Que vai mais na sua cabeça Mesmo O que você acredita Ou O que você quer Porque A gente aqui Nós todos Somos pagãos E cultuamos os deuses antigos Mas a gente não é wiccano Então a gente não tem esse problema De poder ou não Evocar espíritos A gente evoca Que a nossa bruxaria É de outro tipo Mais alguma pergunta? Tem O Matheus perguntou Como se livrar De um feitiço Destinado a você É claro que a pergunta Matheus Ela é complexa Porque a primeira coisa Que você tem que identificar É a origem É como é feito Se você realmente Está sendo vítima Daquilo que nós Chamamos aqui De magia contrária E não de feitiço Tá? Então se a pessoa Está sendo vítima De uma Perguntando Se fosse Vamos supor Que fizeram Um trabalho Na Umbanda Na Quimbanda Contra ele Então O modo mais fácil É você identificar A entidade E pagar A mesma coisa Que ele recebeu Para fazer contra você Existe um médio De transporte O médio de transporte Ele faz Consegue fazer a transição Ele consegue trazer O espírito Que está afetando A pessoa No corpo dele E obviamente Dentro da lei De Quimbanda A entidade Que está atacando Ela recebeu Uma oferenda Um agrado Para poder Atingir a pessoa Então ele vai pedir Geralmente Aquilo que ele ganhou Aí depende É claro Do dirigente espiritual Do mestre Da Quimbanda Do terreiro Que vai organizar Isso daí E os casos Também Tem casos Bem complicados Tem casos Mais simples São situações Diversas Que tem que se Analisar Com calma Às vezes O tipo de trabalho Nem dá para se desfazer Pura e simplesmente Dessa maneira Existem situações Bem mais complexas Em todo caso Tem que ser avaliado Através de uma consulta Não dá mesmo Para generalizar Então vocês não imaginam Quando a pessoa Quer fazer o mal Como ela é criativa Ela tem uma criatividade Absurda É cada coisa Que a gente já viu Que não dá Para imaginar Não dá para imaginar Mas se vocês Pensam que já viram tudo Vocês vão ver Muito mais Vai ser no curso de sábado O que é criatividade No curso de sábado Está caprichado Feitiçaria Os caminhos Soitosos Da feitiçaria Vocês vão ver O que é criatividade Para fazer feitiço Não pense que Estão sendo criativos demais Não sempre A gente consegue Melhorar um pouquinho Então tá gente Eu vou ter que encerrar A live Porque está na hora do curso A gente estava esperando O pessoal chegar Mas parece que já chegou Todo mundo E eu não quero ficar Atrasando Tá bom gente Depois a gente Quando tiver um tempinho A gente faz outra Talvez amanhã Ou mais tarde E fala mais Tá bom Beijão para todos E até breve Até breve